Olá, meu nome é Jorge Teles, eu sou médico especialista em medicina do exercício e do esporte e uma pergunta campeã das que eu mais recebo é cortar carboidrato emagrece? Primeira coisa, antes de tudo, deixa o like nesse vídeo e já se inscreva no canal se você não é inscrito para não perder os próximos vídeos. Bom, primeira coisa eu já vou falar logo de cara, emagrece, tá? Se você reduzir a quantidade de carboidratos da sua alimentação, você vai conseguir emagrecer, perder gordura e perder peso corporal também. Acontece que o seguinte, quando você está reduzindo a quantidade de carboidratos da sua dieta, na prática o que você está fazendo é reduzir a quantidade de calorias da sua dieta. O mesmo aconteceria se você passasse a restringir proteínas da sua dieta. Se você diminui a quantidade de proteínas, você está ingerindo menos calorias. E o mesmo aconteceria também se você restringir a quantidade de gorduras da sua dieta. Você está ingerindo menos gordura, consequentemente menos calorias. A tendência é que você perca peso e perca gordura corporal. A gente sabe que um grama de carboidrato tem quatro calorias. Um grama de proteína também tem cerca de quatro calorias. E um grama de gordura tem nove calorias. Então a gordura é o alimento, é o macronutriente, perdão, muito mais calórico do que, por exemplo, o carboidrato. O que acontece muitas vezes é o seguinte, a dieta da pessoa é tão rica em carboidrato, ela consome tanto carboidrato, que no momento em que ela passa a não consumir carboidrato, ela faz uma redução de ingesta calórica abrupta. E isso faz com que ela perca peso muito rapidamente. Porque se a principal fonte de energia dela é carboidrato, se ela está reduzindo essa principal fonte de energia a quase zero ou zero, eventualmente, ela fez uma redução calórica muito brusca e favorece a perda de peso. Se ela, por contrário, se a dieta dela fosse prioritariamente proteína, e de uma hora para a outra ela reduz a quantidade de proteínas de forma bruta, ela também perderia peso, perderia gordura corporal, porque ela está ingerindo menos energia. E o mesmo aconteceria se ela fizesse com a gordura. Então depende muito da dieta da pessoa. Um outro ponto importante é o seguinte, como que está a sensibilidade à insulina do paciente? Muitas vezes é isso que eu analiso. Existem pessoas que desenvolvem uma resistência à insulina. A insulina é um hormônio que pega a glicose, que é o açúcar, o principal carboidrato que a gente tem, circulante no sangue, e joga para dentro das células. E algumas pessoas desenvolvem, principalmente pessoas com sobrepeso e obesidade, desenvolvem resistência à insulina. Então essa pessoa não metaboliza carboidrato de forma adequada. A gente vê isso nos exames. Então a gente faz exames de glicemia de jejum e insulina em jejum, e faz o cálculo do ROMA-IR, que é o índice que calcula a sensibilidade à insulina. O normal é que ele dê até 2,5. Acima de 2,5 a gente fala que a pessoa tem um grau de resistência à insulina. E essa pessoa talvez se beneficie mais ainda de uma dieta mais pobre em carboidrato, visto que ela não está metabolizando bem o carboidrato que ela está ingerindo. Mesma coisa para os diabéticos. O diabético é uma pessoa que tem a resistência à insulina, porém no longo prazo. Então o diabético eventualmente vai se beneficiar também de uma restrição de carboidratos da dieta para a perda de peso, porque ele também não metaboliza bem esse carboidrato. Então a escolha da dieta e do tipo de dieta que vai ser seguido depende muito de cada caso. Depende do paciente, depende das comorbidades que ele tenha. Não é uma dieta mágica, uma restrição mágica que vai dar resultado para todo mundo. Uma dieta restrita em carboidrato tem seus malefícios também. Quais são eles? No momento em que você reduz a quantidade de carboidrato que você ingere, você vai reduzir a quantidade de glicogênio que você tem armazenado no músculo e no fígado. A gente sabe que o glicogênio é a principal fonte de energia, o principal substrato energético para a atividade muscular, para a performance esportiva. No momento em que você reduz essa quantidade de glicogênio muscular, há uma consequente perda de performance com isso. Algumas pessoas acabam até se adaptando bem a esse estado, fazendo com que metabolizem mais gordura durante o exercício. Mas não é todo mundo em que isso acontece. Então boa parte das pessoas não vai conseguir fazer esse processo, essa adaptação para metabolizar gordura e conseguir ter a fonte de energia para o treino. Não é todo mundo que consegue fazer isso. Consequentemente, essa pessoa vai ter uma queda de performance, é comum ficar irritada pela restrição de carboidrato, e muitas vezes não vai conseguir sustentar essa dieta no longo prazo. Então o resultado muitas vezes vem no curto prazo, porém a pessoa perde peso, perde massa magra, porém ela depois volta a ganhar. E quando ela volta a ganhar, ela volta a ganhar gordura. E isso é um problema. Toda vez que você perde peso, existe uma tendência de você perder massa magra. Toda vez que você volta a ganhar peso, você ganha gordura. No longo prazo, você vai só perdendo massa magra e mantendo a sua gordura em níveis elevados. E isso é uma tragédia, uma tragédia para o seu metabolismo. É muito importante tentar não deixar isso acontecer. Por isso que eu falo, é muito importante ter um acompanhamento adequado. Se você quer ter um acompanhamento adequado com médico, no caso eu, nutricionista e treinador, para você conseguir ter uma evolução que nunca teve, clica no link que eu vou deixar na descrição do programa Vitale, um programa de três meses de acompanhamento, acompanhamento mensal, em que você vai conseguir ter a evolução que você sempre quis. Bom, se gostou desse vídeo, deixa o like, não se esqueça de se inscrever no meu canal e também compartilha esse vídeo para quem você sabe que está fazendo dieta restrita, está restringindo carboidrato e ele precisa saber dessa informação. Até o próximo vídeo. Tchau.